Dedinho no chão, joelho pra trás, xixi pra frente, dedinho no chão, joelho pra trás, xixi pra frente, dedinho no chão, joelho pra trás, xixi pra frente, fica aí. Pressiona o chão, empurra o chão, sente a pressão aqui embaixo da sua perna, atrás, parte de dentro. Agora, volta empurrando o chão, pressiona o chão, pressiona o chão, patela pra cima, xixi pra frente, patela pra cima, xixi pra frente, patela pra cima, xixi pra frente. Aí eu cheguei Sim, isso é um demi-plié bem feito E aí você me pergunta Como é que as pessoas conseguem aprender balé online pela internet? É natural, né? É natural pensar isso Mas a partir do momento que você sabe o que é que você tem que sentir Fica impossível precisar de espelho Você não precisa de espelho Percebe? Se eu tô te falando sinta isso, sinta isso, sinta isso Você não precisa de espelho Tudo bem? Então vamos lá Não acabou não, meu bem Isso foi só o demi Esse vão balé adulto já começou Já tem aula liberada E eu tô explicando lá sobre as três esferas que eu trabalho no meu método Pra você se tornar uma bailarina adulta segura e graciosa Expliquei também sobre os sete perfis da bailarina adulta Qual será que é o seu? ?